Respirem. Isto é preciso a calma. Amanhã, no Teatro do Bairro, há espetáculo de stand-up comedy com apresentadores do canal Q. Dois deles estão cá hoje. São os nossos amigos, o Luís Franco Bastos e o Guilherme Fonseca. Luís, estás bom? Guilherme, tudo bem? Tudo em forma? Tipo um iPad. Gostas do iPad? Adoro. A sério? Então pede um. Para aí, ou e o porn? Não, não pode ser, não pode ser. Guilherme, é a tua primeira vez cá comigo. Contigo é. É a minha primeira vez contigo. Eu prometo que não vai doer nada. Já é a terceira comigo. Já temos uma história. Já temos uma história. Já disse o nosso perfil. Desculpa. Que grava, vou ter que o menino está a pintar. Não fica aqui ao pé de nós, fica aqui ao pé de nós, que isto vai ser importante. O que ele está a pintar é giro, mas eu gostaria que as pessoas se focassem numa outra imagem. Que pronto, não tem tantos recursos. Tem aqui uma caneta de felt. Mas tem qualidade. Tem, tem. Qual é a impressora? É uma que estava a ficar sem tinta. Daí estas riscas. Então pronto. E a que interessante que isto está a ser teatro do bairro. Exatamente. Teatro do bairro. Isso foi feito por um estagiário e ele cometeu uma pequena falha, é pouco experiente. Foi feito no Word. Primeiro fez no Word e segundo esqueceu-se que nos flyers de um determinado espetáculo normalmente está lá o local, o preço e a data. A data eu esqueci-me de acrescentar. O número de telefone é de quem? O número de telefone é das reservas. É o 91-321-1263. Às 23 horas, 5 euros. É dado. E há Leitão Açá? Está feito a partir da noite. Ah não, a Daniel Leitão. Ok. Segura, pode segurar. É para ti. Ok. Teatro do bairro, Santa Comady com vocês. Cómicos ou quê? Quê ou cómicos? O que é que vocês dizem? Eu deixo o Guilherme responder. Obrigado, bom dia. Até à próxima. O Guilherme pode responder a esta. Então pronto. Imagina, temos aqui vários nomes. O Guilherme tem lá um programa neste momento e eu não. A sério? Ouviste-me na Arthur Silvas? Eu digo-te uma coisa. Nude, tu tens muito talento. Obrigado. Tira à mão do Guilherme. Desculpa. Desculpa, Luís. Sabes o quê? É que quando tu adicionaste no Facebook e é a nossa terceira vez, eu pensei que nós pudéssemos ser a minha... Eu adicionei-te ou tu adicionaste-me a mim? Por causa, agora não tenho a certeza. Mas... A gente depois fala disso, está bem? Sim, sim. Diz-me só uma coisa. Não, é para ficar aqui. Olha, então falem-me lá quem é que vai ser o último a apresentar. Ia fazer stand-up comedy. Nós ainda não decidimos a ordem. Ah, é? Ainda não decidimos a ordem. Mas, qualquer que seja a ordem, acho que vale a pena irem ver. Vai ser um espetá... Nós vamos atuar um de cada vez. Portanto, não vai haver aquele esquema do mestre de cerimónias. Vai ser um de cada vez. Acho eu, não é? Quanto tempo? Sim, sim, sim. Não vai ser como aqui que está, claramente, um em cima do outro. Exato. Em cima do outro? Um outro. Vai haver uma atuação de cada um de cerca de 15 minutos. 15, 20 minutos cada um. Para o Frank Baxter, quer dizer 45. Exatamente. Eu às vezes estico-me um bocadinho. Eu gosto de durar. Mesmo que não sejas o último, gostas de ter a cabeça de pepitares. Não, não é isso. Gosto de durar. Mesmo noutras situações da vida, gosto de durar. Vocês vão-se comer, não é? Quando? Ele não... Não, é só um CD no Facebook. Eu não o convidei para jantar. Mas possivelmente... Não, mas ele deu-me um CD da banda dele. Por acaso, dei. Por acaso, dei. Confesso. E aconselho. Onde é que estás na periga da roupa? Depois de ouvir, talvez... É a Bárbara do O. Bárbara do O. Se chamares, ela ainda é capaz de ouvir. Não sei onde ela está. Bárbara! Ela foi vender aquela camisa muito bonita. Não gostaste, sim. Ai, é lindo a camisa. A Bárbara do O. Olha, então pronto. Que temas é que vocês vão abordar no vosso espetáculo? Eu posso dizer os meus temas. Não sei se... Diz os teus. Posso dizer os meus. Vocês temam ir copiar ideias ou não? Não, não. Então pronto, tu diz lá os teus. Os meus temas vão ser esferovite, lambisgoias e pandas. Ok. E há uma combinação possível... E eu disse estas três coisas e houve alguém que disse pandas? Que esquisito que isso é. Entre lambisgoias e esferovite foi... E tu podias ter dito, olha, vai ser um pandemónio. Ou não? Ou não? Estava aqui à procura. Veio à net. Se vocês vêm à net, vão à equipédia a ver o que é pandemónio e não vale a pena. Também não interessa. Vocês normalmente costumam partilhar ideias. Cagámos um bocado para ti. Estamos a brincar com o iPad. A sério? Sim. Pronto, estou a brincar. Mas o iPad não tem papel higiênico. Por isso, vejam lá. O que eu queria dizer é que... O que ele disse que estava... Não, mas dali aí. Tinhas uma pergunta para fazer. Safa, Safa. Tinha. Aposto que era muito boa. Era. Por acaso era muito boa. Curte só esta. Curte só esta. Dispare aí. Benfica ou Sporting? Benfica. Bom gosto. Vocês normalmente costumam partilhar ideias ou nem por isso? Partilhar ideias como texto? Sim. Não, não, não. Vocês não costumam fazer assim. Epá, eu não sei se isto é piada. Imagina, o Luís para ti. Oh, Guilherme, vê lá se isto é piada. E diz-te a piada e tu dizes. Epá, Luís. Acho que nós não fazemos isso uns com os outros. O Luís não faz porque é arrogante. Portanto, acha sempre que o Guilherme tem piada. Queres lavar roupa suja aqui? Bora. Nós estamos a precisar disso, a sério. Fui eu que mandei... Fala dos ponos do Luís. Fala dos ponos do Luís. Fui eu que mandei o mail para nós termos esta entrevista. E o cara chega aqui para enchevalhar-me. Já viste isto? Eu a tentar, com o espetáculo venda, dar o litro pela equipa. O duro. Para ele conseguir pagar as dívidas à segurança social que tem. Isso. Porque eu já vi que ele tem muitas multas de ML, não é? Tem, tenho, tenho. Preciso de ajuda. Não sei se as pessoas lá em casa viram a promo ou não. São daquelas vermelhas, não é? As vermelhas vão de 30 a 150 euros. Pronto. As outras não. As outras são só de 12 euros. E então eu preciso... Eu pus-mei no meu porno. Não sei se estão a ver. Eu preciso muito pagar as contas de ML. Vamos só eliminar isto, porque há pessoas de 12 anos a ver isto e... Não, não. Está só aqui. Isto é para vocês. Depois eu tenho que entrar em pino nós e discutir. Ok. Não, não, não. Isso dá jeito. Porque isso dá jeito. Era chato as pessoas de 12 anos verem isto, porque ao menos que vejam uma coisa diferente durante este programa do que aquilo que já vêm durante o resto do dia. Também é verdade. Mas isto até pode ser útil. Não é o meu iPad, mas pode ser útil. Fica já para... Ok. Lexington Steel Milk Magnet. Olha, agora uma pergunta dura e profunda. Dura e profunda? Guilherme, esta é para ti. E agora quer ver. Como é que tu caracterizas o teu humor? Como é que eu caracterizo o meu humor? Essa é boa. Isso é o teu esforço de ser sério, não é? É. Mas olha, não consigo ser com o Vicente. Qual é que consegue? She enjoys riding hard. Ok. É basicamente assim que eu caracterizo o meu humor. É? É. Porco e duro. É duro e profundo. É D e G, duro e grosso. Não é Dolce & Gabbana, mas é duro e grosso. Busty Japanese Babe. Luís Franco Basti, pensei que nós éramos amigos e podias falar comigo enquanto estás ao pé. Não, não, não. Como é que caracterizas o teu humor, Luís? Como é que caracterizas o teu humor? Essa é uma boa questão. É de vozes? É uma boa questão. O meu humor, eu basicamente, e tentando ser o mais simples possível, eu tento aplicar o aparelho vocal a tudo aquilo que for possível. Começar no arroz e acabar na comédia. Então, o que é que eu poderei dizer? Não me estou a perceber. Espera aí, o que é que eu poderei dizer de ti? Graganta de funda não te poderei chamar. Não, não. Mas Graganta polivalente... Não, ou seja, usar a capacidade vocal para reproduzir personagens, pessoas, situações, sons, tudo isso... Queres ver e fazer rir com isso? Espera aí. Tu queres ver? Graganta, consegues reproduzir? É tu não consegue. Espera aí, faz lá de golfinho. Faz lá de golfinho. Só para as pessoas verem. Não, eu acho que hoje vamos ter aqui o Cristiano Ronaldo em direto. Não, pá, isso é que já chega um... Se calhar, se calhar vou passar isso à frente. Onde é que está a olhar o pôr-me? Ainda bem, eu sinto-me especial. Sinto-me especial e sinto-me único. Guilherme, como é que é lidar com o Luís Franco Bastos como colega? As pessoas que têm a IPERA. Como é que é lidar com o Franco Bastos como colega? Isso mesmo. Tu repetes a minha pergunta porque estás a arranjar tempo para pensar. Estou a pensar, estou a pensar. Porque eu não posso estar a pensar em direto, a pintar em direto tanto, tanto... É pá, é fácil. Eu já conheço o Luís há alguns anos. Eu continuo a pedir para ele me imitar, mas eu não consigo. Não consigo? Ele ainda não me imita, não. Isso é uma coisa que ele só imita quem quer. Lá está a arrogância que eu estava a falar há bocado. Portanto, é falta de trabalhar com ele. Eu gosto de trabalhar com o Luís. É que é exatamente o inverso. Mas o talento dele vai até aqui e a minha imitação está aqui. Ok. E o gajo ainda não... Tu és superior neste caso. Eu só não imito quem não consigo. Se eu consigo isso, podes ter certeza que já tinha feito. É que isto é que não consigo. Não consigo. Mas eu por mim, normalmente as pessoas perguntam-me quem são aquelas pessoas que tu não consegues imitar. Eu digo todas aquelas que ainda não fiz. Todas as que eu consigo já fiz. E que tu eras capaz de topunar, por exemplo, neste caso, que topunares para a namorada do Guilherme e fazer de Guilherme? Não. Até porque eu conheço a namorada dele pessoalmente e não precisava telefonar. E ir em pessoa diretamente falar com ela. Esteja à vontade, hein? Ok. 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 Muito bem. Muito bem. Olha, uma pergunta curiosa. Já aconteceu roubarem uma piada a um colega? Não. Não. E serem roubados? Até porque agora vou ser eu a tentar ser sério e... Força. Credível. Isso é provavelmente a pior coisa que um comediante pode fazer a outro. Ou a qualquer um. Porque... É pior do que comer a mulher. É pior do que comer a mulher. Ele conhece a minha namorada e nunca me roubou uma piada. Portanto, estás a ver que... Há aqui respeito. 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 Estou o quê? Tudum. Bem, é onde é que nós íamos? Tu estavas a falar bem. Por exemplo, as pessoas que têm iPad. E tu fizeste a cena que fizeste. Oh, Pato. Eu não sei se tens outra pergunta. Perdoa-me. Perdoa-me. A linha que separa as pessoas que têm iPad dos autistas é muito tenue. É, não é? Porque são pessoas que não falam com ninguém, não comunicam, não reagem a nada. Sou divindas. Mas olha... Só existe uma situação em que as pessoas com iPad comunicam com o mundo exterior. É quando a netta lenta. Isto não é uma piada. Não, não, não. É quando a netta lenta. Quando a Nete está lenta, solta uma espécie de um grunhido. Depois a Nete recupera. Volta. Eu vou-te explicar. Estás a ver o que é trabalhar com o disco? Mas olha, eu compreendi isso, mas até te vou dizer uma coisa. Eu não tenho nenhum iPad porque eu também não sou muito pedinchão. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? iPad. Eu não peço nada. Tu não me deixas aqui sozinho. Eu não costumo pedir nada. Eu normalmente fico à espera que as pessoas me deem qualquer coisa. Mas curti isto, Guilherme. Da pintura está excelente. Olha, estás bem? Está a correr tudo bem? Está tudo bem. Se estiver correr mal, eles estão aqui e podem-te ajudar. Estão claramente com medo de uma roja. Eu que se peço mais não tem nada. Ok, ok. Não, não, não. A última vez que eu pintei saiu isto. Ninguém tem medo de mim. Teatro do bairro, dia 12 de abril, quinta-feira, às 23 horas. Estou pronto. Recapitulante. Teatro do bairro, em que dia? 12 de abril. A que horas? 23 horas. Com quem? Luís Franco Baixo, Guilherme Fonseca, Daniel Leitão e Salvador Martinho. Salvador Martinho, ainda não falámos dele? Dele e do Daniel, ainda não falámos. Daniel, força. Daniel. Os nossos colegas. O Daniel foi o vencedor da terceira edição do Caça ao Cómico. E é, mas do canal Q. É, mas tem graça, tem graça, tem graça. Ok. E depois o Salvador Martinho. O Salvador Martinho tem... É, que é um dos melhores, para mim, um dos melhores humoristas portugueses. Salvador Martinho. Quer especificar que o Salvador tem cenas? As pessoas sabem, gosto de olhar para o Salvador que ele tem cenas. Ah, tu queres, é uma pessoa de nariz torcido. Empinado não pode ser, mas torcido é pouco para descrever o estado daquela narepia. Será que ele sofre de simusite? Não, não. Acho que nem a simusite que era alguma coisa com ele. No caso daquele... Sabes que quando era pequenininho fui a parada as adenoides. Correu muito bem. Foi para ainda não terem operado mais coisas. Correu muito bem. Por acaso não correu nada, vou ter que ser a parada outra vez. Onde que são os adenoides? É tipo atrás do nariz. Mas eu depois de uma lubotomia vou ficar melhor. Para que o gás tem... Quem querás sou a mãe. Uma lubotomia, isso. Estava a pensar na piada. Tempo que eu podia ter passado no YouPorn. Pá, tu és sempre beneficiado nisso. Calma Star Wars. Calma. Olha, estou pronto. Recapitulando. 5€ a entrada. Às 11 horas. Está aqui o número de telefone para quem quiser. Exatamente. O Garrido pode fazer um zoom. Se perder a cabeça. Liguem e reservem. Vai valer a pena. Estes miúdos têm muito talento. Hoje está escondido. Não está nada. Estou a brincar. Por isso vai ser um espetáculo. E peras. Eu vou lá estar. Porque o meu não está na guest list. Certo? Então não está. Então não está. Está ou não está? Está. Para lá já a seguir. Já a seguir. Então pronto. Queres ir? Como é que se chama o rapaz? Queres ir amanhã? Vai para lá o nome. João Manzarra. Olha, havia um espetáculo que era motos e cavalos e desenhar. Não era? Vocês agora podem fazer um espetáculo enquanto ele fica a desenhar também. Eu acho que era de valor convidarem este miúdo para o espetáculo. É engraçado. Lança aqui o desafio em direto. Tudo o que te exige era silêncio. Ele continua com medo de ti. Ele não tem nada medo de mim. Como é que se absteia de mim se não é de vocês? Vocês são do país. Vai lá dar um abraço. Ele está aqui. Obrigado. Ele no fundo queria estar a surfar esta hora. Vejo na cara dele. Eu só queria surfar. Gostaste. Lento. Podes continuar. Eu estou a adorar. Obrigado. Bem pessoal. Muito obrigado. Olha, além deste espetáculo, digam-me lá. O que é que vocês estão a fazer agora no canal aqui? Eu estou a apresentar o Inferno, que é um programa diário. Eu o apresento às sextas-feiras. O Pedro Vieira às terças, quartas e quintas. E Inês Lopes Gonçalves das manhãs da Antena 3. Às segundas. Eu não estou a fazer nada no Arthur Silva. Ele não está a fazer nada. Ele faz os vossos. Em casa. No bem. Se podes publicitar, já te devem faltar. No bem. Pronto. Ah, oi. Viste? Calou. Eu estou também a escrever para o IP. Estou tenho que pagar a agenda mesmo. E a escrever o Isto é o que é com o Rui, Anos. Ok. E de resto, faço também as manhãs da Mega Hit. Na rádio. Aí está. Pronto. Olha, muito obrigado pela vossa presença. Vamos. Eu quero que vocês façam um grande espetáculo. Sabem porquê? Porque tu vais lá estar. Aí está. Como é que tu sabias? Tu ainda não está garantido, mas aquele indivíduo vai lá estar. Sabem quem é que vai lá estar comigo? Ele vai. Ele vai, de certeza. Ele vai lá estar se vocês convidarem. Mas já convidei. Não leves o quadro. Não leves o quadro. Sim, vais fazer um desenho novo. Mas pronto. Eu vou lá estar, sabes com quem? Com quem? Muito obrigado por terem vindo. E digo-vos mais. Eu vou lá estar com a minha amiga e colega Maria. Estava a fazer o seguimento, viste? Estava a lançar a cena. Não é, Maria? Televisão em direto. Nem que a vaca tuça. Eu vou contigo a algum lado. Facebook. Bora ver o que é que se passa. A nossa sondagem está a bombar, como sempre. Que avaliação fazes da tua escola?